Essa é a Estação de Trem da Luz, que fica aqui no centro de São Paulo. E é um choque, assim, cultural no meio do centro. Tem esse monumento, esse prédio. Eu tô dentro da Estação da Luz, onde milhares de pessoas embarcam e desembarcam. Dentro dessa estação aqui, na Estação da Luz, tem o metrô e a CPTM. E também é daqui que saem os expressos turísticos. Ficou com essa imagem do trem, trem baratinho. No fim de tarde, com essa arquitetura maravilhosa da cidade de São Paulo.